Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de notícias, e como combinado com vocês, quando tiver a Hasbro Plus, vai ter esse vídeo no sábado e no domingo serão as notícias das outras empresas. A gente separa porque geralmente vem bastante coisa, e mais uma vez, a Hasbro que fosse Star Wars. Ela está, como o mês de maio, dia 4, é o dia, digamos assim, mundial de comemoração à Star Wars. Então, assim, é maio o mês de Star Wars, porque foi no dia 25, se eu não me engano, de 1977, que estreou o primeiro filme de Star Wars. Então, mês de maio é praticamente o mês de Star Wars. A gente conhece pelo trocadilho, que se faz pelo... Falou aqui a memória. Mas em relação ao dia 4, faz aquele trocadilho, que a força esteja com você, mas em inglês ele se encaixa com o dia 4 de maio, sabe? Uma coisa assim. É bem legal. Então, a Hasbro fez, né? Fez no mês de abril, teve aquela Star Wars Celebration, e agora, né? Começou maio com a Hasbro Plus, também de Star Wars. E uma coisa legal que eu vi nessa live, é que assim, eles agradecendo o feedback que eles tiveram com os fãs naquele evento, né? E principalmente, o que eles ouviram dos varejistas. Isso foi uma coisa interessante, porque depois, conforme eles foram anunciando, é o que vai sair agora no outono, outono americano, né? Outono norte-americano, que é praticamente agora, eu acho que pega... Acho que julho de setembro, mais ou menos. Não sei ao certo. Mas isso vai sair no outono, né? Então, assim, eles estavam falando, né? Anunciando quais os locais serem vendidos, e nenhuma figura dessa nova leva vai ser exclusiva de Walmart ou de Target. Vão sair todas pela Amazon. Então, a Amazon no Reino Unido, a Amazon na Itália, a Amazon... E, assim, não falaram a Amazon do Brasil, mas com certeza, né? A Amazon vai espalhar para todos os países que ela tem site de vendas. Inclusive, aqui, vai ser uma coisa mais fácil da gente conseguir achar essas figuras novas. Inclusive, uma que eu estou doido para ter, e que o reshoot que ela recebeu, né? O retool que ela recebeu, vai ser muito legal. Nós vamos dar uma olhada aqui. Então, é isso. Eu gostei de ver isso. Eles comentarem, né? Que eles pararam para ouvir quem realmente importa. Porque, assim, não adianta a empresa só produzir, produzir. Ah, vamos vender desse jeito. Ouvir os acionistas, que a única coisa que interessa para eles é dinheiro. Não adianta falar que eles pensam em colecionador, que eles pensam em empresa... Nos varejistas que vendem o produto deles, porque eles não pensam. Eles pensam só no dinheiro que entra. Então, assim, os caras pararam para ouvir. Falam, ó, está difícil. A gente não consegue vender. E acho que é essa conversa que tiveram. E isso foi legal. Vai ser feito na prática? Vamos esperar para ver, né? Como eu falei, estou empolgado de ter esses itens na Amazon de uma forma mais fácil. Fácil, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Mas a empolgação está a mil, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que teve nessa... Nessa rádio do Pulse. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Para quem gosta de Star Wars, vai estar bom demais. Vai estar muito boa. E... Vamos olhar aqui. Compartilhar a tela aí. Aparece aí, vocês me avisam. Aí. Então, para começar... Vou pegar essa parte aqui. É legal porque, assim, tem na... Na linha Power Rangers, né? Que a gente viu. E tem na... Pela... Pelo Star Wars também. Que é aquele self-service, né? Que você vai lá e faz uma selfie. Eu não sei... Eu não sei te dizer se funciona para quem é colecionador de outros países. Sei que isso aqui é mais lá nos Estados Unidos. Mas está aí, ó. E do dia 3 de maio até o dia 7, está com 20% de desconto, né? Acho que é isso. É para membros. Então, está aí. Para fãs acima de 16 anos. Tá? Pela imagem aqui, até que ficou parecido. Ficou mais parecido. Eu vi a deles na live. Estavam até mais parecidos. Do pessoal que estava lá apresentando a live. Mas... É aquela coisa, né? Não sei. Acho que assim, quando você tem algum traço diferente, né? Algo diferente, acho que deve... Destacar no boneco, né? Mas... Isso aqui, eu achei legal. Eles passaram no final da live. Que são itens que vão ser... Que eles querem relançar. Porque já faz algum tempo que eles saíram. Alguns que saíram exclusivos. E alguns que ainda não tem. Mas que eles querem colocar. Então, aqui, essa lista tem... Esse... Madaloriano aqui. Que ele tem até na série. Mas ele saiu... Já saiu há algum tempo. Eles vão relançar ele. Esse aqui... Que... Ele saiu... Na época que ele saiu, ele foi exclusivo do Walmart. Então, agora, eles vão relançar ele. Aí, eles vão lançar um Anakin. Que eu acho que não tem ainda. A... Padme, com esse traje aqui, que não tem. E eles vão relançar... Vão lançar esse capacete aqui, cara. Esse... Eu vou ser sincero. Eu não coleciono, cara. Mas esse capacete aqui, eu gostaria de ter, cara. Ou... De piloto dos X-Wing. É massa demais. E eles vão lançar... Porque esse aqui é um personagem que... Ele tá em todas as... Nas três temporadas do Mandaloriano. Então, eles acharam interessante colocar isso aqui também. Aí, tem essa outra lista que também eles vão trazer de volta. Que é a Bo-Katan. Que já faz um tempinho que ela saiu a boneca dela. O Hulk, com o traje de piloto de X-Wing. E aí, isso aqui, os scalpers vão chorar. Porque você procura pra comprar isso aqui. É caro. É caro. Porque saiu uma vez só. É difícil de achar. Quando você acha, o cara tá pedindo 450, 500 quando um boneco. É ridículo, cara. É ridículo. Ah, aí vem aqueles caras. Com certeza. Vem aqui, escreve, comenta. Ah, mas o cara é deles. E vende pelo preço que ele quiser. Beleza. Vende pelo preço que ele quiser. Só que eu também posso dar a minha opinião e falar que é caro. É absurdo. E é ridículo isso. Pronto. A gente empata, né? Beleza. O cara vende pelo preço que ele quer. Eu falo o que eu quiser aqui. É ridículo o preço que ele tá cobrando. Acabou. E vão chorar. Vão chorar. Aí vai sair esse Darth Vader, né? Que eu não lembro agora qual que é. Mas eu não sei se é do primeiro filme. Eu não sei se é de Uma Nova Esperança. Mas eles vão relançar ele. Porque ele é um boneco mais antigo também. E vão sair o Trooper Imperial. Que até então a gente tinha só os modelos mais antigos. Tinha saído antigo. Que ainda a caixa era aquela. Se eu não estiver enganado. A caixa ainda era aquela que tinha um frisozinho azul. Era preto e com detalhes azuis. E então eles vão relançar, né? Mais essa leva. Isso é legal. Aí tem aqui mais um capacete. Que é o de um mandaloriano. Isso aqui realmente funciona. Essa mira. Eu tava vendo. Eu tava vendo. Ela abaixa. E ela tem por dentro do capacete. Você vê que... Eu acho interessante. Isso aqui é caro, tá? Digamos de passagem. E ele é bem acolchoado. Você vê. É pra você colocar e poder ficar algum tempo com ele mesmo. Não é algo só que você te coloca, tira uma foto e tira porque dói a cabeça. Não, ele é bem feito mesmo. Bem arrumadinho. Tá aqui. Tá muito legal. Mas aquela coisa que eu falei. Eu não coleciono capacete. Então assim. É pra quem coleciona. Você vê. Tem realmente a mira aqui. Bem bonitinha. Os detalhes dela. É simples. É uma coisinha simples. Acho que é um acrílico só. Com aqueles detalhezinhos da mira. Mas é um item que acrescenta. É algo que acrescenta ao capacete. Acho que deve ter uma tampa pra você colocar aqui. Fecha a mira. E é isso, cara. Esse pedacinho aqui foi isso. Aí. Vamos então agora. Para os vintages. E que saiu uma coisa que eu tenho certeza. Que se eu comprar. Eu vou ter que comprar em dose dupla. Porque é muito legal. É dos desenhos do Wilkes. Aí eles lançaram. Os bonequinhos. Eles estão na linha vintage. Então são bem pequenos. O problema é que só o preço que é alto. E isso aqui. Se eu comprar pra mim. Eu vou ter que comprar pra minha filha também. Porque ela vai querer. E tá muito legal. Tá muito bonitinho. O encartelado ficou bem legal. Bem de brinquedo mesmo. E eles são bem fofinhos, cara. Olha isso. Que gracinha. Eu só achei que a cordinha dela podia ser uma corda mesmo, né? Mas fizeram só essa coisa. Mas ele tá bem legalzinho, cara. Olha isso. Vem com a capa. Aí é uma coisa que eu acho que eles pecaram. Essa capa poderia ser de tecido. Como eles vêm utilizando na linha. Né? Coisas de tecido. Mas infelizmente não é. Mas isso aqui é coisa fácil. Que dá pra você ajeitar. Pra ficar bem mais... Pra ficar melhor pra você poder fazer pose. Fazer fotos. Porque essas coisas de plástico aqui, de borracha, elas atrapalham um pouco. E tá aí. Olha que gracinha. Bem articulada. Apesar de ser um bonequinho pequeno. E tem esse detalhe aqui, que é essas moedas. Essas moedas, eles estavam falando que elas tinham... No projeto original, tinha essas moedas. Só que foi abandonado o projeto. E ninguém sabia. Aí eles encontraram esse projeto dessas moedas. E resolveram colocar junto dos molecos. Então vem a princesa Yuki, né? Aí tem o Wicket. Ficou muito legal, cara. Muito bonitinho. Ainda dentro da linha vintage, né? Vem o... O Grande Inquisidor. Que ficou muito legal. Apesar de ser um bonequinho pequeno. Olha isso. E olha o que eu falo, cara. Uma capa de tecido. Olha, você consegue movimentar. Se isso aqui fosse aquele emborrachado. Não dava pra fazer uma pose dessa. Porque não deixa. A borracha, ela desce aqui. Aí ela atrapalha. E o tecido deixa, ó. Bem feito, ó. Ele tem dois tons. Uma cor de cada lado. Tá bem legal. O boneco tá muito bonito. Aqui que eu vou. Aqui. Aí ele vem com o sabre. Vem com o sabre... Eu acredito que é um sabre só, né? Que é aqui eles colocaram que você pode retirar. Você retira o... As lâminas de luz. Então fica o sabre. Sem a lâmina. Aí aqui. E você vê que ele tem muita articulação. Olha isso. Tem o recorte aqui nas coxas. Joelho. Aí, ó. Muito legal. Aquela articulação simples. Um joelho. Mas você vê que não... Não estraga o desenho da calça. Tá muito bem feito. Aí. Eles trouxeram. Isso aqui que eu acho... Sei lá. Eu, como fã de Star Wars, eu não gosto daqueles bonecos. Os primeiros bonecos. Tem quem gosta. Quem gosta de colecionar. Aí eles trouxeram a linha retrô agora. E essa linha retrô são os bonecos como eles foram... Praticamente como eles eram quando foram lançados. Lógico que ele tá com um material diferente. A gente sabe que eram os primeiros lançamentos lá. Pra quem assistiu aquela série da Netflix. Sabe que o negócio era bem... Assim... Bem simplão mesmo, né? Aí eles tão relacionando. E o que eu achei legal é que a caixa... Que nem... Nessa caixa. Ela tá toda danificada. Você vê como se a caixa fosse antiga. Você vê que ela tem uns gastos aqui na lateral. Eu achei isso interessante. Eu não sei se é só pra foto. Mas se os caras fizeram isso... Foi uma sacada muito boa. Se as caixas vêm ali. E se você não quer comprar a caixa com todos... Você pode comprar os encartelados. Que vêm do mesmo jeito. Eu acredito que deva vir. Não deve ser só... Usado aqui na foto. Tem esse desgaste aqui. Pra falar... Poxa, a cartela é antiga. Isso eu achei interessante, cara. Mas... São bonecos que eu... Que eu dispenso. Apesar de ser fã de Star Wars. Mas... Sei lá. E tem todos aqui, ó. E você vê que as articulações são simples mesmo, né? Aí vêm... Ó... O mesmo esquema que era da época. Que o sábado de luz... Ele sai aqui de... Que nem a garra do Wolverine que deveria sair aqui. Então ele sai aqui. Com certeza você tem só uma linguetilinha aqui. Empurra e sai o sábado aqui. E fica como se estivesse na mão dele. Dá pra perceber aqui, ó. Que é um mecanismo que tinha lá na época. Era uma evolução, né? Aí tá aqui. Então saiu praticamente alguns... Mais desejados, eu acho, né? Foi bem variado esse... Esse... Essa wave aqui. Nesse pack. Mas tá... É... Sei lá. Tá bem feito. Mas... Pra mim... É igual essa linha retrô que tem da Marvel Legends. Pra mim, não faz falta. Mas tá aí, então. Essa foi a retrô. Aí... Vamos para Black Series. E Black Series a gente começa... Com eles trazendo... A Sokatano. E a Sokatano da... Do Clone Wars. Que é quando ela ainda era... Padawan do Anakin. Então é legal que dá pra você pegar e ter ela em... Pelo menos que três... Três fases, né? Porque aí você tem ela Padawan. Tem uma outra que saiu. Que já era ela adulta. E tem a que saiu da... Da série do Mandaloriano, né? Então você pode ter ela em três fases. Porque... Isso é legal. Você vê a evolução do personagem nos brinquedos. Mesmo nos brinquedos. Ainda é a caixa antiga, né? Aquela caixa de papelão. Toda fechada. E tá muito legal. Apesar dela ter... Star Wars, eles utilizam bastante as articulações... As articulações simples. Acho que é muito pra não estragar o visual do boneco também. Porque a articulação dupla é legal. Só que você olha no personagem... Fica aquela... Aquela quebra... Principalmente no joelho, no cotovelo. Fica estranho. Eu acho estranho, né? Mas aqui tá bonitinha. Ela não tem os pinos. Isso já é um... Ou menos um ponto positivo. E tá bem legal. Bem bonita. Tem com os dois sábios de uso. Que ela usa. Sim, quem quiser ver... Aqui no canal tem a revisão... Da... Da Soca. Dá uma conferida lá. Tá muito legalzinho, cara. Gosto demais. Essa carinha séria dela aqui... Lembra muito da animação. Muito bom. Olha o detalhe aqui na... Da proteção da caneleira dela, ó. Com as fidelinhas aqui. Cara, se ver pintadinho desse jeito... Vai ser... Vai ser show de bola, viu? Porque geralmente vem... Não vem com... Esses detalhes não vêm pintados. Tá muito legal. Aí o Tchui... Esse Tchui aqui... Eu acho que eu já mostrei... Em algum outro vídeo. Mas... Tá ele de novo aqui. Né? Que é o do Retorno de Jedi. Ele tá com aquela coleira, né? Porque ele tá... No Retorno de Jedi... Ele tá lá com... Ah, esqueci o nome dele. Eles tão lá preta. Tá a princesa Leia e ele... Com o preso lá. E... Poxa, tá bem legal. Olha só, cara. Muito bem detalhado. Você vê que eles fazem, né? O pego fica bem feito. Tá muito bonito. Tá caprichado. Aquela arminha dele mesmo. Vem com a bolsinha. Gostei, cara. Gostei do Tchui. Eu demorei pra colar uma. Agora já tem outra. Aí vai sair... O Clone Trooper, né? E uma coisa legal que eles estavam falando... É que agora eles estão utilizando uma técnica diferente aqui. Pra essas ombreiras não atrapalharem. E as joelheiras não atrapalharem pra você poder fazer fotos. Então ela tem um esquema aqui que ela fica... É um pouco acima da... Da perna, né? Da canela. Aqui também. Você consegue... Acho que ela... Ela entra aqui na... Na parte do... Da cavidade aqui. Então você consegue mover melhor. Isso é muito legal. Eles estavam falando isso na live. Que eles estão... É uma engenharia que eles acabaram desenvolvendo com o tempo, né? E que eles vão colocar agora em todos os bonecos que utilizam essas armaduras. E... Então por isso que eles estão refazendo alguns, né? Percebam aquela lista. Cara, ele tá muito legal. Esse aqui é o rosto. Eles falaram que é o rosto padrão dos clones. Então não vai ter nenhum clone com outro tipo de rosto. Vai ser esse aqui. Pode ser que ele tenha alguma... Alguma pintura. Alguma tatuagem. Ou... No caso desse aqui. Você vê que ele tem alguns machucados. Mas tá muito legal. As armas... É as armas básicas mesmo. Que vem com os clones. Que é essa grandona aqui. E a pistola. Eu só espero que tenha um local pra você colocar a pistola aqui. Né? Pra ela poder ficar presa. Eu acho que deve ter atrás do cinto algum local que você encaixe. Isso seria interessante. Pra não ficar... Pra você não ficar... Porque é uma arma grande, né? Pra carregar com as duas mãos. Mas tá muito legal. Eu gostei. Tá muito bonito. Achei legal essa parte da engenharia que vocês estavam falando. Muito bom. E saiu, né? Da Game Grits. Né? Que é o jogo do Star Wars, se eu não me engano. Star Wars. Da Vega República. O Darth Maus. Cara. Tá muito legal esse boneco. Olha isso, cara. É aquele charme que eu falo. Você faz uma capa dessa. Tudo bem que essa aqui tá bem simples, né? Praticamente um pedaço de pano cortado aqui. Mas aí tá feito o capuz aqui. Olha que pose massa, sabe? Pra ele... Ou retirando ou puxando. Ou colocando o capuz. Aí tá aqui, cara. Esse boneco tá muito legal. Essa máscara aqui você retira. Né? Esse respirador. Cara, tá demais. Gostei muito desse boneco. Olha isso. Olha a expressão do rosto. Tá muito legal. Aqui eu tenho uma outra embalagem. A ele aqui. Tá muito bonito, cara. Gostei. Gostei do sábio. Gostei. Achei legal o estilo do cabo do sábio. Ficou muito bonito. A lâmina saindo do meio dessas partes aqui. Ficou muito legal. Aí ele aqui. Aí ele sem o respirador, né? Muito bom. Ele lembra bastante o Darth Vader, né? A cabeça. Tá bem legal. Aqui, ó. Sem o... Sem a lâmina de luz. Muito bom, cara. Aí saiu, né? Do... Também do Clone Wars. É o... O Magna Guard. Que é o guarda do... Do Grievous, né? O guarda de elite dele. E parece que vai sair o Grievous também, mas não saíram as imagens aqui. Mas também tá bem legal. Gostei demais. Uma pena que ainda não tem as imagens. A hora que soltar as imagens, eu trago ali pra vocês. Isso aqui tá muito bonito, cara. Gostei demais. Olha isso. Esse Android ficou muito legal, cara. Olha o detalhezinho da mão aqui. Como são os dedos. Ficou demais, cara. Aí a capa aqui. Tá vendo? É o que eu falo, ó. É de tecido. É simplesinho. É, mas fica com... Dá um aspecto melhor do que aquele borrachão. Sem contar que isso aqui é muito, muito articulado. Corta a caixinha. Muito legal. Acho que você pode... Tem duas pontas diferentes, né? É. Que massa, cara. E aqui, né? Pra mim, é o item essencial que eu ainda não tenho. Que é o Manoeloriano. Que esse aqui é o da série do Boba Fett, né? E tá muito legal, cara. Muito legal mesmo. Isso aqui é um detalhe importante. Eles falaram na live. Eles trouxeram ele de volta. Por quê? Tiraram aquela capa de borracha porque era ruim. Colocaram uma de tecido pra ficar mais fácil. Pra conseguir conectar o... A mochilinha dele aqui. O jackpatch, né? E, cara, tá muito legal. Ficou muito bom. Ah, outro detalhe. É que a faca que vem com ele. No primeiro, se eu não me engano, ela não sai. E esse aqui, você... A faca... Você pode tirar a faca pra colocar na mão dele. Ele vem com sabre negro. Ele vem com a pistola. Tá muito legal. Olha isso, cara. Tá muito... Esse ficou... Esse ficou... Esse você tem que ter na coleção. Impossível, cara. Aqui, a faquinha aqui. A faca agora ela sai. Tem uma outra foto dela aqui. Aí, ó. Nela aqui, ó. O cara ficou muito legal. Muito bom, cara. Tô falando muito cara, né? Mas tá legal. Olha isso. Gostei. Gostei. Esse aqui é um que tem que esperar aparecer. E... E também tem, né? O... Acho que é o Wicket, né? Saiu aqui. É um look. Tá muito legal. Do Retorno de Jedi. Tá muito legalzinho. Olha isso, cara. Naturalmente, ele vai ser maior do que aqueles dois primeiros que eu mostrei. Que aqueles dois são baseados no desenho. Isso tá muito legal. Ficou demais. O arquinho. Cara, que... Que bonequinho. É uma pena que, assim, você paga o mesmo preço desse e o mesmo preço de um boneco maior. Esse é o problema. Porque eles estão dentro da mesma... Eles estão dentro da escala de seis polegadas. Então, o preço é o mesmo, né? Quando tá desse jeito. Cara, isso foi... Star Wars. Foi o que a gente teve. E... Foi muito legal. Sabe? Gostei muito do que eu vi. Fiquei animado com o que eles falaram em relação à parte varejista. Quem sabe, né? Os outros setores da Hasbro vejam isso também, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que está exclusiva. Espero que eles ouçam também os varejistas. Pra fazer uma coisa melhor, né? Principalmente pro colecionador. Porque não existe só o mercado norte-americano. Então, sabe? O mercado é mundial. É mundial. E se você se fecha só pra um mercado, você tá... Tua visão de empresário é ridícula, né? É ridícula. Mas... Então tá aí. Outra coisa que eles falaram que... Eu não sei se agora em junho ou julho vai ter uma Haslab de Star Wars. Vai ser aquele item que ninguém vai comprar. Se for comprar, é uma pessoa ou outra que vai conseguir. Até hoje eu não vi nenhuma revisão daquela nave, da primeira nave. Do mandaloriano. Mas vamos lá, né? Vamos deixar os caras só ficarem alegres fazendo essas coisas. E é isso, pessoal. Como eu sempre digo, voltem aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto